Vamos girar? Vamos de informação ao vivo? Aqui a informação é toda hora, a todo instante, que uma operação da Polícia Civil prendeu dois irmãos, cara. Por tráfico de drogas e também receptação. Ana Bianchini tá acompanhando de perto essa história. Eu quero saber também o nome dessa operação, que me chamou a atenção. Esses dois aí, Rianinha, estavam enrolados até o pescoço, com vários crimes, até um deles estava foragido. A história é essa, explica pra gente. Família do crime, né, Rafa? Inclusive, o nome da operação, né, essa operação foi batizada pela Polícia Civil como Operação Bad Brothers, que na tradução, Irmãos do Mal, seria mais ou menos isso. Dois irmãos foram presos durante essa operação, realizada pela 15ª Delegacia de Polícia, que é a delegacia responsável pela região de Ceilândia, Rafa. Um irmão tem 24 anos, que é o irmão mais novo, e o mais velho, 32 anos de idade. Mas como que essa operação terminou com esses dois irmãos presos? É isso que eu vou explicar agora. A princípio, a Polícia Civil estava atrás apenas do irmão mais velho, porque ele cumpria pena em regime semiaberto, essa pena de 17 anos, mas era pelo crime de homicídio, mas um dia ele saiu e não voltou mais. Então, ele passou a ser considerado foragido da polícia. Essa operação foi deflagrada justamente para cumprir a prisão deste homem. A polícia foi até o endereço indicado, na expectativa de prender o irmão mais velho de 32 anos, mas na residência, o mais velho não foi encontrado. Apenas o mais novo, esse jovem de 24 anos de idade. Acontece que com ele, Rafa, a polícia encontrou um aparelho celular que tinha sido furtado em Taguatinga no ano passado. Então, ele precisou ser encaminhado para a delegacia. Já no caminho para a delegacia, um dos agentes que estavam dentro da viatura avistou o irmão mais velho ali pelas sedondezas. E no momento em que o irmão viu a viatura da Polícia Civil, ele jogou para dentro de uma casa um aparelho celular e também uma porção de cocaína. Ele tentou fugir, mas não conseguiu, foi abordado pela polícia e nessa abordagem, a polícia descobriu que a casa que ele tinha jogado aquelas coisas pertencia à avó dele. Então, eles entraram dentro dessa casa e conseguiram recuperar o aparelho telefônico que havia sido jogado por cima do muro e também essa porção de droga. Eles ainda estavam cumprindo diligências no momento em que a Polícia Civil recebeu uma ligação anônima apontando o verdadeiro endereço do foragido, o investigado, que inclusive já estava com a polícia. Então, eles se deslocaram até a casa desse investigado, o irmão mais velho, de 32 anos, e lá eles encontraram pelo menos 14 aparelhos celulares, a maioria furtado, lógico que a polícia agora vai apurar a origem de cada um desses telefones e também outras porções de droga, várias drogas de vários tipos diferentes e essas porções já estavam, inclusive, separadas para venda. Logo depois disso, esses dois irmãos foram encaminhados para a delegacia da região. Eles vão responder pelo crime de tráfico de drogas, associação ao tráfico, e o irmão mais velho, o irmão mais novo, a princípio, também vai responder pelo crime de receptação. O irmão mais velho foi preso novamente, ele que já estava foragido, e o mais novo foi preso agora também pela Polícia Civil do Distrito Federal, e eles podem pegar até 25 anos de prisão. Então, foi uma operação que começou a princípio com um alvo, que era o irmão mais velho, mas no meio do caminho, eles acabaram se deparando com esse irmão mais novo, que também tinha cometido os crimes, e por conta disso, os dois foram encaminhados para a carceragem. Rafa. Epa, meu amigo, imagina como é que está essa mãe, hein? Imagina que orgulho que estão dando para essa mãe, pelo amor de Deus. Está certinho o que está escrito aqui, viu? Brodes e malas. Faça-me o favor. Inclusive, o delegado responsável pela investigação conversou com a gente. Vamos ouvir. Durante a diligência, os policiais foram informados por denunciantes anônimos que o procurado, o foragido, ele estava em posse de drogas em sua própria residência. Esses denunciantes anônimos informaram o local aonde o procurado estava residindo. Os policiais foram até esse endereço e, em buscas na casa, lá encontraram posições de êxtase e também posições de MDMA. Diante dessas circunstâncias, os dois irmãos foram conduzidos aqui para a delegacia. Eles foram autuados pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas. Somadas, as penas podem alcançar os 25 anos de prisão. O irmão mais novo, que estava em posse do aparelho de telefone celular furtado, ele também foi autuado em flagrante pelo crime de receptação qualificado, porque, além desse aparelho de telefone celular, foram encontrados outros 13 aparelhos em sua casa e ele confessou que ele vendia esses aparelhos. ele atuava em um comércio informal e ele realizava a venda desses aparelhos. Então, diante dessa informação, ele foi autuado pelo crime de receptação qualificada, cuja pena pode alcançar também os oito anos de prisão. Está aí, então, a Taliba Neto, o delegado responsável pela investigação. Um grande abraço ao delegado. E olha, Aninha, vamos acompanhar essa história, viu? A gente está em cima dos fatos ao longo da programação, mais detalhes aí sobre a prisão desses dois irmãos, tráfico de drogas, receptação deles for agido, e a gente vai acompanhando. Obrigado, Ana Bianchini. Daqui a pouquinho ela volta. Tá, gente, E aí